E no último sábado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu uma queda no Palácio da Alvorada e sofreu um traumatismo craniano. O Lula já tá bem, ele inclusive vai despachar durante a semana lá do Palácio do Planalto, mas a coluna Guilherme Amado conversou com o Roberto Calil, que é o médico do presidente que veio de São Paulo até Brasília pra cuidar, e o Roberto Calil foi bem incisivo em alertar que foi algo sério. O presidente sofreu um traumatismo craniano e houve, inclusive, um sangramento no cérebro. Foi sério, mas ele já está bem. Porém, mesmo com ele já estando bem, podendo, inclusive, despachar, como eu disse aqui, que ele vai fazer isso essa semana, a recomendação médica é que ele não fizesse a viagem, ele participaria da 16ª cúpula dos BRICS lá na Rússia, mas os médicos pediram que ele não fizesse essa viagem, afinal, ele teve, como eu falei, um traumatismo craniano. Segundo o Roberto Calil, o Lula caiu de um banco que virou pra trás. Segundo o médico, foi algo bobo, corriqueiro, pode acontecer com qualquer pessoa, mas foi realmente muito sério. E segundo o boletim médico do Hospital Cirilo Ibanez, aqui em Brasília, que foi onde o Lula foi atendido, o Lula teve um ferimento cortocontuso em região occipital, ou seja, teve um ferimento na cabeça, mas, como a gente falou aqui, o presidente já está bem e vai trabalhar normalmente essa semana.